E neste vídeo, a pedido de amigos, vamos estudar regiões gráficas importantes para quem deseja especular nas ações de CBA, Cebav3, no sentido de operar de maneira mais segura, com risco-benefício favorável, comprando em regiões mínimas históricas para surfar um eventual ciclo de alta. Meu nome é Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar nesse estudo, então vem comigo! E a partir da análise de sua commodity vinculante aos futuros do alumínio, podemos ver que o preço chegou naquela zona de resistência que citamos no vídeo anterior, que inclusive deixarei aqui nos cards. Então esse processo de lateralização finalmente pode culminar com o rompimento dessa faixa para que o alumínio possa estar sendo negociado em uma zona superior a essa. porém, ele situa-se dentro de uma zona de armadilha. O que seria isso? Nós temos a média de 200 flats e a média de 20 flats, ou seja, uma indecisão do mercado. Um ponto positivo é que o RSI está na ponta compradora, num ângulo ascendente, ainda não entrou em sobrecompra, ou seja, tem espaço para crescer. E o volume financeiro vem, de certa forma, crescendo. Então pode ser que esse movimento aqui realmente venha a fazer um rompimento no sentido de levar o preço para um nível superior. Se o alumínio for começar a ser negociado num nível superior como ele foi aqui atrás, com certeza ele trará força para as ações de Cebav, que irão corresponder com uma provável alta. Já para as ações de Cebav, nós estamos literalmente em um ponto crítico. Esse ponto crítico é justamente onde o preço encontra, através de uma alta expressiva, a média de 20 de tendência que está apontada em ângulo agudo, na forma baixista, e confluente com a cabeça do pivô que deu a origem a esse movimento de baixa. Então nós temos aqui uma dupla resistência da média e da cabeça do pivô. O que nós temos que esperar neste momento aqui, no sentido para ter uma segurança compradora? Teríamos que esperar justamente um rompimento com um teste de cima para baixo, fazendo um pivô ascendente. Esse pivô ainda não aconteceu, nós tivemos apenas um movimento sem correção nesse sentido, e ainda não tivemos uma correção com rompimento de um topo para a formação de pivô. Realmente temos um fundo formado aqui, confirmado tecnicamente, porém o volume financeiro está bem pequeno aqui, e temos uma contração de volatilidade. E temos que esperar, nesse caso, a formação deste pivô ascendente aqui, que pode ser, na melhor das hipóteses, rompendo essa resistência, que se situa aqui na faixa dos 4,51, fazendo justamente um reteste de cima para baixo, para que você possa entrar de forma compradora, na ponta compradora, no sentido a favor de um eventual repique ou tendência. Se puxarmos uma retração de fibo aqui, podemos ver que este movimento aqui, da baixa até a alta, está bem próximo aqui ao 38,2%. Isso aqui é uma bandeira de baixa. Então, o preço pode muito bem, após tocar nessa média aqui, vir a fazer aquele movimento de queda que comentamos no vídeo anterior. Então, ele está bem numa área onde ainda a tendência de baixa predomina, e ele pode vir, fazendo um candle negativo aqui, abrir novas vendas, no sentido de atingir alvos na faixa do 3,97, 3,64. Então, fique atento neste momento. Seria para especulação, para a volta à média, na casa aqui dos 7,89. Qualquer momento que você comprar aqui, seria um momento, desde que você gerencie o seu risco, não coloque all in neste movimento, seria interessante para tentar buscar aqui um retorno à média de 200. mas quem for trabalhar no sentido da análise técnica clássica, seria interessante a formação de um pivô clássico com as médias alinhadas, para que possa tomar posição de modo seguro. Beleza, pessoal? Se você gosta de Cebav 3, se você pretende entrar no ativo, convido você a se inscrever no canal, porque trarei essa ação de modo mais frequente, já que abri posição recentemente no ativo, então irei naturalmente acompanhar. Então, vou ficando por aqui. Por favor, se inscreva no canal, dê uma força e aquele abraço. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.